Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos em Mugello, na Itália, com uma máquina alemã do mais alto garbo e elegância. Estamos com o Porsche 911 RSR, pneu frio, freio frio, carro potente e piloto ruim, meu amigo, então aqui é cuidado. E sim, essa é uma nova série no canal que eu estou começando, chama Câmbio H, Punta, Taco e Gritaria. Eu já gravei alguns vídeos desse jeito, com esse título, mas eu vou transformar isso numa série. E são essencialmente carros que dão aquele prazer a mais para pilotar aqui nos nossos simuladores. E que tem necessariamente um câmbio H manual de 4, 5, 6 marchas, aí não tem problema. E exige aquele Punta, Taco, Maroto na hora da redução. Esse mesmo. Provavelmente eu vou bater aqui até o final desse vídeo, mas quem se importa, né? Essas corrididinhas, o Punta, Taco, Maroto, já faz tudo valer a pena. A gente tem que carregar a marcha nessa parte toda aqui, agora é só aqui que a gente muda. Já volta de novo. Quando o câmbio é H assim, geralmente o piloto troca menos de marcha, porque ele precisa manter as mãos no volante, né? Se fosse um câmbio automático, câmbio sequencial, principalmente borboleta ali, ele provavelmente poderia fazer umas trocas mais... Mais robustas ali, deixar o giro do motor bem alto sempre, o tempo todo no máximo do torque do carro. Mas geralmente o câmbio H, o piloto troca menos de marcha e deixa rolar um pouco mais a velocidade. O lance, nesses casos, é tentar carregar o máximo de velocidade da curva. E aqui um Porsche, como todo bom Porsche, sai de traseira, que é uma beleza. Esse, como eu disse, é um 911 Carreira RSR. Ele, pelo que eu sei, ele é baseado na homologação. Nossa Senhora! Meu Deus! Baseado na homologação de 1972, como um dos carros do Grupo 4, muito famosos naquela época. Ele tem... Caramba, essas corridinhas, velho, você tem que prever o que vai fazer antes. Você não prever que ele vai sair e começar a corrigir um pouquinho antes, é tarde demais. Vai carregar a velocidade da curva e voltar a acelerar bem tranquilamente. Qualquer movimento mais brusco, o carro começa a querer sair. Geralmente um piloto muito habilidoso, ele consegue corrigir essas... Essas... Traseiradas do carro, esses desequilíbrios do carro. Eu não tenho habilidade nenhuma, então eu tenho que manter o carro o mais estável possível. Pra não ter problema. São... São... 280 cavalos de potência... São 330 cavalos de potência, velocidade máxima de 280 por hora. Não chega aqui nessa velocidade máxima, acho que chega, né? Uh, meu Deus! Viu? Essa traseirada, quando corrige é linda, quando... Você se ferra nela, dá uma raiva absurda. É... Eu acho que aqui vai chegar uns 240, 250 por hora, talvez nem isso. Primeiro porque o carro não está ajustado, segundo porque a reta não é tão longa assim. Ele tem 330 cavalos, 280 quilos, o que dá mais ou menos um... Caramba! 850, meu Deus! Uh! Tem que respeitar, estou falando... Tinha que concentrar no que está fazendo, porque isso aqui não é brincadeira não. Eu fiquei viajando ali nos números do carro que eu li antes, estava tentando tirar do Fundo da memória, o que que era o que, aí não tem como, cara. Ah, ai, ai! É... São 850 quilos, 330 cavalos de potência, velocidade máxima de 280 km por hora, o que dá mais ou menos 2,5 kg a cada cavalo, é uma relação peso-potência sensacional. Muito bom! Esse carro vai girar mais ou menos. A gente está vendo ali o velocímetro. Vai bater os 8000, é 8000 mais ou menos, mas eu acho que o ápice do torque dele é um pouquinho mais baixo, eu não vi direito. O torque dele deve ser na casa dos 6000 giros. Do torque, uh, meu Deus, que coisa linda! Ali acontece o seguinte, o transferência de peso do carro, ele tem um centro de gravidade baixo, ainda mais para um carro de 72, mas como a gente está saindo de uma parte elevada e descendo a suspensão, o amortecedor já está bastante contraído, aí o carro fica muito mais a risco. Tem que tomar cuidado ali para não fazer cada dia assim. Provavelmente o torque do carro deveria ser um pouco mais, o giro do carro ideal deveria ser um pouco mais baixo do que eu estou trocando de marcha, mas aí eu precisaria ver certinho. Eu não estou a fim de fazer isso agora, cara, desculpa. Como tudo bom, o Porsche é um motor traseiro, tem que ser um motor traseiro, são um motor de 6 cilindros. motor traseiro, tem que ser um Porsche clássico, é um Porsche 911 da mais alta linhagem, uma das fábricas, uma das construtoras de automóveis mais sensacionais e históricas do automobilismo Ainda mais vou conseguir dirigir o carro mundial, talvez, no que diz respeito a carros de turismo. Ai, oh meu Deus, no que diz respeito a carros de turismo, um dos carros mais, uma das montadoras mais históricas que tem. Aqui a gente vai brincando de fazer ponto a tapo, brincando de trocar de marcha no KVH, Tô brincando num videogamezinho aqui, porque é o que a gente tem, né? Ainda mais vou conseguir dirigir um carro desse na vida, jamais seria louco de andar com esse carro a mais de cinquenta por hora, e ainda mais uma corrida. Então a gente vem aqui brincar, oh meu Deus, nossa senhora. E se divergir da melhor maneira possível, porque afinal essa é a graça dos simuladores. O resto é... Essa é a consequência. Vou carregar bastante a velocidade. Fica por dentro e é ruim, né? Porque aí a tomada da curva é sempre prejudicada. Não dá pra passar ele ali na frente? Depois dessa curva aqui, vamos ver. Isso, 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 isso. Uh, meu Deus! Uh! Perdi um tempinho ali na correção. Ah, tentando dar um X, vamos ver. Ai, ai, não, 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 não. Calma. Uh, disputa legal aqui, cara. Agora eu vou jogar por dentro. Um dos problemas da inteligência artificial da Soto Corsa é essa. É esse. Eles não defendem posição. Meu Deus do céu! Tô fazendo drifting aqui. Ah, tô abusando. Vambora, vamos meter o pé na tábua. Carrinho delícia, cara. Barulho delicioso. Todo o conteúdo original do Assetto Corsa, uma das pistas mais tradicionais do simulador da Kunos. Um dos carros mais tradicionais do simulador da Kunos. Não tem nada de mod aqui, não. Aqui é todo o conteúdo original, cara. O Assetto Corsa tem conteúdo ali com o pau. Pra quem gosta de experimentar carro, de colocar carro na pista e ficar dando volta e ficar sentindo como que é a reação. Como que retoma aceleração, como que freia, como que faz curva. Não tem simulador igual ao Assetto Corsa nesse sentido. Vou tentar abusar um pouquinho pra chegar naqueles carros ali da frente, ver se eu consigo passar eles até o final. Vamos lá. Ui, cuidado. Cadê o Kiko aqui? Não, 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 não! Não, 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 não! Ah! Ui, ui! Desculpa aí, amigo. A pessoa que não pode, de verdade. Ah! O cara estava todo desequilibrado ali, na primeira virada mais brusca que eu dei ele saiu de frente legal ali. Engraçado que o Porsche Zeta aqui geralmente sai de traseira, que é uma beleza. Mas ali, a frentona complicou minha vida. Vou tentar passar um aqui, vai! Mas é isso aí cara, câmbio H, ataca gritaria e muita barbeiragem. Então, vocês sabem que eu estou no meu canal para ver isso. Se fosse para ver a corrida piloto bom, vocês não estariam aqui. Vai, vai, vai! Passamos, muito bom! Muito bom cara, muito legal! Fazer ponta-taca e brincar de candadá é sempre uma delicinha. Ali é o seguinte, eu tinha feito a curva anterior errada, o carro estava desequilibrado, aí ele começou a torcer e saiu de frente de vez. Mas é isso aí pessoal, falou, tchau, tchau! E aí